Até que no mapa aqui tava... Você entendeu, tipo... Tá, a gente tava apontando um pouco antes aqui. Não, mas tava certo. A gente andou escuro mesmo. Um bocado. É porque acho que ele apontava o mapa, apontava pra lá, saca? Você tá te filmando? Alaska Way? O quê? Erraram fotos minhas aqui, meu Deus. É uma espécie de água e a água e a água e a água e a água. Um hum. É. É. É, é.